É uma situação bem delicada, né? Eu também tive a oportunidade de assistir alguns vídeos com esse tipo de situação. Me custa acreditar que isso seja deliberado por parte de um profissional, mas pode acontecer, sim, infelizmente pode acontecer, né? E aí, talvez isso tenha acontecido, se é que aconteceu, mas no começo, né? Agora as pessoas estão mais alertas com relação a isso e o procedimento correto é se informar primeiro como é o procedimento. Se a pessoa tiver qualquer dúvida, perguntar à equipe de saúde que está ministrando lá as vacinas, que está aplicando as vacinas, perguntar antes, né? Eu tenho uma dúvida, como vai aplicar? Essa questão do espaço morto, da seringa, se vai sobrar algum conteúdo, se não vai, né? Então esse tipo de dúvida, ela deve ser tirada antes e, claro, o usuário tem o direito de observar todo o seu procedimento, né? Questionar depois e procurar a enfermeira padrão que está responsável pelo procedimento no local e conversar com ela. Agora, existem os vários meios de comunicação também que ela pode se reportar, a ouvidoria, né? Municipal, se for na Unicamp, temos, tem o e-mail do SECOM, tem a ouvidoria da universidade também, né? Então, o certo é você procurar saber o que aconteceu e não já espalhar alguns boatos que podem, como eu digo o nome já, boatos, né? Fake news, que podem não ser verdade. Agora, porque é difícil você acreditar que alguém vai pegar uma seringa vazia e vai só injetar a agulha, né? E não vai aplicar nenhum conteúdo, mas já vi isso também em vídeo, eu não sei se é um vídeo montado, se não é, então tem todas umas nuances, né? Que a gente, umas variáveis que a gente tem que ter muita responsabilidade antes de propagar, antes de divulgar, porque isso pode significar uma pessoa amiga sua, um parente que vai desistir de se vacinar, né? Quando nós estamos, pelo contrário, lutando por ter mais vacinas, lutando para vacinar o maior número de pessoas, para a gente conseguir a famosa imunidade de rebanho e podermos circular livremente. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande ao fazer análises técnicas de vídeos, né? Afinal de contas, eu acho que só quem pode fazer isso são profissionais da área e depois de uma apuração completa dos fatos. Tchau, tchau.